Sempre oriento aqueles que são candidatos lá no meu estado da Bahia a prefeita e vereador é seguir a lei e procurar dentro da lei fazer uma campanha sem agressão, com a linguagem ética respeitando o adversário para que possa também ser respeitado e buscando de alguma forma votar naqueles que têm propostas, que possam oferecer aos seus municípios projetos na área de saúde, educação, na assistência social, que tenham a capacidade.